E agora, nas telas do cinema, com vocês, Procrise, a correção de português. Vamos lá, turminha, corrigir português? Então, vamos lá! Olha só! Nossa correção de português, das páginas 15 até a 18. Então, nós tínhamos que ler a fala do nosso amigo Ita para a gente completar essa questão número 8. Então, de acordo com a fala do Ita, o sabão ecológico criado pelo grupo dele limpa mais rapidamente. Até os casacos, o quê? Grandes, porque ele fala de casacões. Então, são casacos grandes. E ainda diminui as chances de as roupas causarem pequenas alergias. Porque ele fala de alergiazinhas. Então, são pequenas alergias. Aí, no exercício 9, ele fala das terminações quando a palavra está no aumentativo e no diminutivo. E na fala do Ita, tem uma palavra que está no aumentativo e uma que está no diminutivo. A que está no aumentativo, nós tínhamos que pintar de azul. Então, é a palavra casacões. Então, você tinha que pintar esta palavrinha de azul. E de vermelho, a palavra que se encontra no diminutivo. E esta palavra é alergiazinhas. Correto? Continuando. Aí, o urbano quis exercitar o seu poder, né? O seu poder de comunicação e tentou escrever outros tipos de slogan. Olha só o que ele escreveu. Precinho que rende e também é proteção. Dê adeus ao trabalhão. Mais carinho, menos complicação. Só que nós tínhamos que pensar, porque nem todas as palavras que terminam em ãão, ou ãinho e ãinha, está no aumentativo ou no diminutivo. Então, nestas frases criadas pelo nosso amigo urbano, nós tínhamos que descobrir qual a palavra que está no aumentativo e qual está no diminutivo. Então, a palavra que está no diminutivo é precinho. Porque o preço, ó, preço, precinho, está no diminutivo. Agora, carinho terminou com ãinho também. Mas dá para colocar carinhozinho? Existe? Não, não existe, porque é um sentimento. Certo? E a palavra que está no aumentativo? É a palavra trabalhando. Porque a outra que estava lá era proteção. Como que eu vou colocar proteção no aumentativo? Não existe. E complicação? Também não. Não é com ãão que termina. Então, as palavras seriam precinho no diminutivo e trabalhão no aumentativo. Logo, em seguida, a gente tinha que completar as palavrinhas de ortografia com S ou C. Então, princípio com C. Cinco com C. Sentir. E o S ficou voando aqui em cima. Sentir com S. Nacional com C. Sincero com S. Cereal. O C também ficou lá em cima. Cereal com C. Cinema. C. E sítio. S. O C e o S nessas palavras, ela tem o mesmo som. Porém, o sentido é diferente e a escrita também é diferente. Lá no exercício 3, eram palavrinhas com S e S e cedilha, que também tem o mesmo som. Porém, a escrita é diferente. Então, em todos os exercícios, se você tivesse dúvida, era para você procurar no dicionário. Certo? Não era para ficar perguntando para o papai, nem para a mamãe, para ninguém. Você precisa se virar sozinho. Descobrir, tirar as suas dúvidas sozinha. Vocês sabiam que quando a PRO tem que escrever uma palavra e ela fica na dúvida, ela procura no dicionário? Eu também procuro no dicionário. Então, vocês também precisam criar o hábito de procurar as palavras no dicionário. Certo? Então, vamos lá. Pássaro. Dois S. Cassino. Dois S. Peça. Cedilha. Espaço. Cedilha. Raça. Cedilha. Cedilha. Depressa. Dois S's. Estilhaço. Cedilha. Ultrapassagem. Dois S's. E aí, no próximo exercício, era com S ou Z, que também tem o mesmo som, mas a escrita era diferente. Casal S. Amizade com Z. Japonesa com S. Trânsito. S. Ratazana com Z. Cozinha. Também com Z. Então, prestem atenção nessas palavrinhas, porque logo, logo nós vamos fazer um ditado, hein? Quero ver como você vai se sair. E aí, depois nós tínhamos o quê? Uma outra propaganda. Olha só essa propaganda. Por que a roda é gigante? Para caber toda a alegria das férias. O maior parque de diversões do Brasil. Parque de diversões nacional. Onde o tédio não tem vez. Venha nos visitar. Avenida Marginal, 2200. Centro. Olha só essa propaganda. E essa propaganda acima aí? Ela tem a finalidade comercial ou não comercial? Então, quem colocou que é comercial, acertou. A finalidade dela é de atrair gente, vender ingresso, conseguir dinheiro. Certo? E o que está sendo oferecido ao consumidor por meio dela? Um produto ou um serviço? Eles estão vendendo um produto? Eu vou pegar e vou poder levar para casa? Não. Eles estão oferecendo um serviço. Onde eu vou lá me divertir. Correto? Na próxima aula de português, nós vamos dar continuidade com essa lição. Mas por hoje, é só. Então, na próxima aula, continuamos esse assunto. Beijinhos e até mais. Até amanhã, pessoal. Tchau, terceiro A. Tchau, terceiro B. Amei ficar com vocês hoje. E agora, o nosso filme acabou. Bye! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.